O cara bota em cima, aí é só botar aqui em cima e imprensá-la. Pronto, é isso aqui. Aí passa aqui umas duas horas escorrendo a... Que eles chamam de garapa doida, né? Garapa doida não é o... A gente tem porfim, o rosto, ele levanta um pouco pobre isso aí. Tinha. Era. Aí depois tira a massa, né? É quem não era. Tira a massa, ela escorre. Aqui, ó, foi ali. Aqui a gente fazia a farinha também. Isso daqui é do que? Essa aqui... Isso aqui eu acho que é puxada boa, era puxada boa essa aqui. É puxada boa essa aqui, né? É, é. A gente fazia o bicho pra ficar rodando aqui. Aqui a gente fez a farinha daqui. Tem bui puxar ela. Isso aqui é amarrar o bicho aqui, ó. Ah, essa aqui é pra rodar o boi, né? É, pra rodar o boi. O bicho ficava andando aqui. Tá moer, é? Tá moer. Rodando, 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 rodando. Só que essa aqui ela tá desativada. Não, essa aqui era assim. O bicho ficava rodando aqui o tempo todinho, né? Uhum. O gado, né? O gado. Coitado de sofrir. Sofrir, né? Ah, essa daqui é muito difícil. Ah, entendi como é que é. Acho que engatava lá, ó. É, tinha uma correia de... Ali, Sandro, tá vendo? A correia saía daqui, ó. Engatava, tá vendo? Aquela rodinha aqui, ó. Sei. No caidinho aqui, ó. Ah. Aí ela girava essa aqui, ó. Pronto. Girava ela. Exatamente. E fazia o que aí? Girava pra quê? Aí vai... Onde é que você arrava, mande, ó? Aqui tem uma espécie de... Em algum lugar aqui. Aqui, ó. É a que te montaram, é aqui, ó. É, acho que era rindo. A mata caiu aqui dentro, Sandro, aqui, ó. A mata. O processo já vinha de lá, ó. É. De lá passar... Aí aqui o cara ficava pôndo a manjoca aqui dentro, serrando. É legal. E... Aqui era assim, ó. Depois que ele se encerra a manjoca, ele trazia pra cá, apanhava aqui dentro. Aí prensava, forrabeia com várias, né? Prensava. Aí ele ia girar isso aqui, ó. Mano mal aqui, ó. Mentei a madeira aqui, ó. Aí ele ficava rodando, né? Aí vai girando ela pra ela ir baixando e prensando a massa. E aí a cova vai caindo. Aí depois de seca, peneirava ela pra ir pra cá pro forno ali, ó. Olha o forno aqui onde as sapas. Esse daqui é um barranchigais, né? E... Tem gente no anil que fecharia daqui, ó. Tem gente nas mais antigas. É, a barranchigais é essa aqui mesmo. Aqui ficava aquela bola que chamava de catitura, né? E aqui é onde esquentava. Depois de peneirar a massa, entendeu? Eu jogava no fono aqui, ó. Lá embaixo eu jogava lenha pra aquecer bem. Aí eu jogava a massa aqui. Aí ia com o bolo mexendo pra lá e pra cá até ela ficar no ponto, né? Mas lá no anil, a de lá tá funcionando ainda. De repente... De repente...